A tribo lá do que encontra-se irmã Quero desânimo te dominar Abre a Cristo o teu coração Tudo Ele entende e te pode ajudar Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Não desanimes, pois o Redentor É a talaia de todos os seus Ele do céu ouvirá teu clamor Tudo entende o Filho de Deus Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Obra perfeita procura fazer Tenho paciência na luta e na dor Cristo é contigo e dele é o poder Tudo entende o teu coração Tudo entende o teu Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração O teu sentir, tua aflição O teu sentir, tua aflição O teu sentir, tua aflição Vivo na graça do Filho de Deus Regenerado por Ele estou Para seu reino de glória nos céus Cristo Jesus já me predestinou Vivo na graça do meu Salvador Vivo contente em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em minha alma divino fervor Purificado por Cristo Jesus Sinto em mim seu sublime amor Andou na sua justiça e luz E neste mundo serei vencedor Vivo na graça do meu Salvador Vivo contente em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em minha alma divino fervor Este é o desejo do meu coração Ser revestido da vida eterna Ser fumo é Cristo perfeito varão E ter entrada no lar divinal Vivo na graça do meu Salvador Vivo contente em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em minha alma divino fervor Vivo exaltando ao meu Criador Remiu nos progresso O bondoso Jesus Morrendo por nós sobre a cruz Pagou nossas dívidas ao Criador Por seu inefável amor Busquemos a Cristo Com todo fervor Na paz, na humildade Com fé e temor Divina mercê quer Jesus dispensar A quem confiante A quem confiante A ele clamar Ninguém merecia o favor do Senhor Mas ele por grande amor A todos promete real salvação Quem crê em Jesus tem perdão Busquemos a Cristo Com todo fervor Na paz, na humildade Na paz, na humildade Com fé e temor Divina mercê quer Jesus dispensar A quem confiante A ele clamar Só em Cristo temos ver a salvação Por ele Por ele alcançamos perdão Jesus veio com seu poder Nos salvar E seus fiéis ao céu guiar Busquemos a Cristo Com todo fervor Com todo fervor Com todo fervor Na paz, na humildade Com fé e temor Divina mercê quer Jesus dispensar A quem confiante A ele clamar A quem confiante A que 버름 Tu é vaidade, neste mundo de ilusão. Glórias terrenas, breve fim darão. É um vapor a vida, que se desvanecerá. A esperança é Cristo, nele a graça está. Cristo é a esperança, é do mundo redentor. Nele há confiança, vida, paz e amor. Sobre a terra, a tristeza, a inquietação. Dores, enfado e perturbação. Não há paz no mundo, neste mundo enganador. A esperança é Cristo, nosso bem feito. Cristo é a esperança, é do mundo redentor. Nele há confiança, vida, paz e amor. De Deus a ira, sobre a terra descerá. Que nesse dia, tudo fim dará. Nada deste mundo, pode dar a salvação. A esperança é Cristo, nossa redenção. Cristo é a esperança, é do mundo redentor. Nele há confiança, vida, paz e amor. Quem disposto segue ao Senhor Jesus Com virtude e força, leva a sua cruz. Tem poder divino em seu coração. Não será vencido pela tentação. Só Jesus consegue paz e salvação. E na glória eterna, grande galardão. Quem também deseja ir com Deus morar Sente que a Cristo deve aceitar. Todos os cansados, vinde ao Senhor, vinde sem demora, Ele é o Salvador. E dizer a Cristo, com satisfação, nós deconsagramos nosso coração. Só Jesus consegue paz e salvação. Só Jesus consegue paz e salvação. E na glória eterna, grande galardão. Quem também deseja ir com Deus morar, sente que a Cristo deve aceitar. Com a nossa vida, no Senhor Jesus, mostrareis ao mundo que Ele é a luz. Seja a vossa obra, um louvor a Deus. E a vida eterna, vós tereis nos céus. Só Jesus consegue paz e salvação. Só Jesus consegue paz e salvação. Sente que a Cristo deve aceitar. Eu estava morto no pecado, mas Jesus com sua voz me despertou. Era pelo mal escravizado e agora liberto estou. Fui alegre de todo dia, em que Cristo, o verdadeiro, trouxe a luz divina ao meu coração. E vestiu-me de justiça e salvação. Grande glória, oh aleluia. No seu reino desfrutarei. Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Rei. Eu não servirei à iniquidade, pois retenho em mim a fé no Salvador. Entrarei na celestial cidade, para estar com o meu Senhor. Fui alegre de todo dia, em que Cristo, o verdadeiro, trouxe a luz divina ao meu coração. E vestiu-me de justiça e salvação. Grande glória, oh aleluia. No seu reino desfrutarei. Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Rei. Com eterna bem-aventurança, os seus santos o Senhor coroará. Eu prossimo com a esperança, na vitória que perto está. Fui alegre de todo dia, em que Cristo, o verdadeiro, trouxe a luz divina ao meu coração. E vestiu-me de justiça e salvação. Grande glória, oh aleluia. No seu reino desfrutarei. Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Rei. Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Rei. Tu és o leiro, ó meu Senhor, eu sou argila na Tua mão. Faço de honra e de louvor, faz-me, Senhor, com Tua função. Vem modelar-me, ó formador. Pela palavra do Teu poder, humilde e manso, faz-me, Senhor. Cumpri em mim teu santo querer. Cumpri em mim. Em teus preceitos quero viver para servir e te agradar. Pela palavra vem remover o que me impede de Te louvar. Pela palavra vem remover o que me impede de Teu poder. Pela palavra vem remover o que me impede de Teu poder. Pela palavra vem remover o que me impede de Teu poder. Pela palavra vem remover o que me impede de Teu poder. Pela palavra vem remover o que me impede de Teu poder. Pela palavra vem remover o que me impede de Teu poder. Pela palavra vem remover o que me impede de Teu poder. E em portugal que me impede de Teu poder. Emrepend o que me impede de Teu poder é a Santa Amadeirairaira raiva e teu poder. E a Santa Amadeiraira raiva! É a Santa Amadeira raiva e teu poder. E a Santa Amadeira raivaつora da Santa Amadeiraira raiva do Teu poder. A Sã Palavra da Verdade Que para sempre permanece Nos leva ao Pai da eternidade Também seremos eternais Com corpos celestiais Merece o homem como a erva E sua glória que termina Mas Deus aos seus fiéis reserva A glória que não fim dará Seu povo reinará Música Constantemente oremos a Deus Ao Pai Celeste devemos clamar Ele trabalha por todos os seus E os fará sobre o mal triunfar Oremos com fervor e sem desanimar Nosso clamor chegará lá nos céus Deus nos atenderá e nos ajudará Ele é a esperança de todos os seus Com paciência, esperança e fé Firmes sejamos em Cristo Senhor Pois sua volta já próxima é Terminará a tristeza e a dor Oremos com fervor e sem desanimar Oremos com fervor e sem desanimar Ele é a esperança de todos os seus Cristo é o caminho que leva aos céus Cristo é o caminho que leva aos céus Quem for fervor e quem for fervor Quem for fiel aos preceitos de Deus Vida eterna irá possuir Oremos com fervor e sem desanimar Nosso clamor chegará lá nos céus Deus nos atenderá e nos ajudará Ele é a esperança de todos os seus Deus nos atenderá e nos appelá Nosso clamor chegará lá nos céus Deus nos atenderá e nos Hillaud Com Deus a confiança segue sempre a Jesus Ele é a esperança que a glória te conduz Não vaciles, mas confia, pois eterno é seu poder Nos perigos ele envia, os seus anjos te sustêm Mesmo que os anos passem, seu amor não passará Céus e terra também passam, mas o tempo firme está Vindo as trevas sobre o mundo e do sol cessando a luz Cristo por amor profundo ao seu reino te conduz Firme na fiel promessa Não há nada que impeça Tua glória no porvir Eis que perto está o dia Em que tudo cessará Mas a tua alegria Para sempre durará Põe em Deus a confiança Ser fiel ao Redentor Segue avante Segue para os céus Ponha em Deus a esperança Ser fiel ao Criador Glória, glória ao grande Deus Segue para os céus Segue para os céus Reunidos nós estamos Aos teus pés Aos teus pés O Criador Ansiosos Esperamos Tuas bênçãos Tuas bênçãos Teu favor Glorificado Seja 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 Sempre Teu Santo Nome Ó Senhor E Teu Reino Anunciado Para Para Todo Pecado Ó Senhor Só Tu Conheces Nossa Amém De Coração Elevamos Nossas Preces Com Sincera Devoção Nós Invocamos Ó Teu nome E Dizemi Dizemos Teu Ó Ó Dá-nos Força Pai Eterno Para Te Glorificar Teu 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 Faz que nós consideremos que presente estás, ó Deus Para que nos alegremos nos fiéis conselhos teus Tua palavra de virtude nós esperamos, ó Senhor Nela está a plenitude do teu santo imenso amor Que gloriosa esperança é Jesus o Salvador Nossa bem-aventurança, nosso amado remidor Nossa luz de alegria, poderoso defensor Nosso escudo, nosso guia, é Jesus o Redentor É Jesus a esperança, é o justo e fiel É a nossa confiança, poderoso Emmanuel Nossa vida e riqueza, nosso apoio é o Senhor É o pão de vida eterna que sustenta e dá vigor Glória, glória nas alturas, glória, glória ao Redentor Que nos dá paz sempre eterna, é o seu sublime amor É Jesus a esperança, é o justo e fiel É a nossa confiança, poderoso Emmanuel A Jesus, o verdadeiro, invencível, grande Rei O meu coração entrego, só a Ele servirei Certo estou de que a vitória almejada alcançarei E na glória junto a Ele para sempre reinarei É Jesus a esperança, é o justo e fiel É a nossa confiança, poderoso Emmanuel Ele para sempre intuitivo Qual é aúsica, poderoso E pra sempre E na glória de... Longe do mal e perto de Ti Eu já estou, ó meu Jesus Mas neste mundo nunca senti Não tinha Tua luz Já livre estou da condenação Já livre estou da ira de Deus Tu me livraste da perdição Para levar-me aos céus Longe do mal a meu agião Vivo feliz em Teu amor Sinto alegria em meu coração Ó justo Salvador Com toda alma eu cantarei Hinos de glória em Teu louvor Por toda vida te bendirei E Te amarei, Senhor Longe do mal contigo andarei Não temerei o tentador Sobre a terra Te honrarei Santo e fiel, Senhor Vem dilatar o meu coração Vem estreitamente, ó Jesus Quero amar-te com devoção Quero amar-te com devoção És minha vida e luz Quem servirá-te com devoção Será o galardão Eterna Lutará com todo o fervor Contra toda tentação Só triunfará o teu sincero coração Vamos batalhar para alcançar Grande galardão Nossa salvação Nada pode destruir a fé Que Deus dá Com seu braço forte Seus fiéis guias Batalhará Que em seu nome sempre confessar Nunca lutará em vão Só triunfará o teu sincero coração Vamos batalhar Para alcançar Grande galardão Nossa salvação As potentes armado cristão São dos céus Armas virtuosos Armas virtuosas Armas virtuosas Que provém Só de Deus A espada do Espírito Livrará da tentação Só triunfará O teu sincero coração O teu sincero coração O teu sincero coração Vamos batalhar Vamos batalhar Para alcançar Para alcançar Grande galardão Galardão Nossa salvação A espada do Espírito A espada do Espírito Nós somos luz deste mundo Nos falou o Salvador E somos sal desta terra Por Deus criador Ante os homens devemos sempre brilhar E as boas obras ao mundo poderemos mostrar Cristo, o mestre divino Nos dá sempre o seu saber Entendimento, virtude, fé também poder Pelo Espírito Santo nos guiará Assim o seu povo na terra Sempre mais brilhará Deus revelou aos pequenos O segredo lá do céu A luz divina por Cristo já lhes concedeu São sábios para servir a Deus criador São luz para o mundo de trevas E tem grande esplendor A luz divina por Cristo já lhes concedeu A luz divina por Cristo já lhes concedeu A luz divina por Cristo já lhes com Deus A luz divina por Cristo já lhes com a luz divina A luz divina por Cristo já lhes com o mundo de trevas Contempla do céu, ó Senhor, teus fiéis, em nós seja feito o teu santo querer. Ó, venha ajudar-nos a peregrinar, conduz-nos aos céus com o teu poder. Que volte do céu, teu filho, ó Deus, quão desejosos estamos, Senhor, rejubilaremos ao vê-lo voltar em grande esplêndor. Ó, Pai amoroso, envia Jesus. É grande o desejo de ver-nos surgir. Queremos com Cristo a glória a herdar. E bens eternas com ele fluir. Que volte do céu, teu filho, ó Deus, quão desejosos estamos, Senhor. Rejubilaremos ao vê-lo voltar em grande esplêndor. Ó, faz-nos perfeitos, bondoso Senhor, na luz da palavra queremos andar. São tempos difíceis, ó bom Criador. Que volte do céu, teu filho, ó Deus, quão desejosos estamos, Senhor, rejubilaremos ao vê-lo voltar. Em grande esplêndor. Ao fim da jornada, repousarei no reino da eterna luz. Ao fim da jornada, repousarei no céu como meu Jesus. Lá no reino dos céus, rejubilarei ao sentir o excelso amor. Lá no reino dos céus, contemplarei a face do meu Senhor. Sem igual a descer minha emoção ao ver meu Senhor voltar. Em grande esplêndor. E no lar da justiça e da perfeição, Jesus me fará morar. Lá no reino dos céus, rejubilarei ao sentir o excelso amor. Lá no reino dos céus, contemplarei a face do meu Senhor. Ao fim da jornada, receberei o prêmio do meu labor. A coroa de glória das mãos do rei, o santo e fiel Senhor. Lá no reino dos céus, rejubilarei ao sentir o excelso amor. Lá no reino dos céus, contemplarei a face do meu Senhor. Lá no reino dos céus, de novo harmony das mãos do reino dos céus. Lá no reino dos céus, contemplarei o tempo de lembrar de glória das mãos do reino. Vamos unidos a Deus louvar e a Jesus nosso Rei cantar Pelo Evangelho assegurar que Cristo vai voltar Vem, Jesus, os Teus fiéis buscar Pois desejamos um dia nos céus habita Vamos a todos testificar que Deus mandou Cristo a salvar E quem a Ele se entregar no céu irá reinar Vem, Jesus, os Teus fiéis buscar Pois desejamos um dia nos céus habita Vamos, irmãos, a Deus celebrar E não cessemos de afirmar Que só por Cristo se pode entrar no céu eterno lar Vem, Jesus, os Teus fiéis buscar Pois desejamos um dia nos céus habita Amém 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 Tchau, tchau. Nas moradas do Senhor não há pranto, não há dor Todos lá destrutarão o bem superno Lá também desejo estar e a Cristo entoar Com os santos e nos ter louvor eterno Lá no céu cantarei Novozinho a Jesus fiel por Deus Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Meu prazer será sem par Lá no céu ao contemplar De Jesus a santa face gloriosa Sinto júbilo em pensar Que com Cristo irei morar Pois terei no céu a herança preciosa Lá no céu cantarei Novozinho a Jesus fiel por Deus Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Na eternal Jerusalém Onde existe só o bem Onde existe só o bem Entrarei com Jesus Cristo alegremente Junto aos santos cantarei Glória a glória ao meu rei Regozijo sentirei eternamente Lá no céu cantarei Novozinho a Jesus fiel por Deus Novozinho a Jesus fiel por Deus Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro A gásic меня Novozinho a Jesus fiel por Deus E o muro Continúa tira Raboiano a Jesus fiel por Deus Novozinho a Jesus fiel por Deus E a Deus que por amor me teceu ā Quem sustenta nossa vida é a palavra do Senhor Que anima, edifica e nos traz consolação E que une a alma humilde ao amor do Redentor E a palavra poderosa que faz crer na salvação A palavra do bom Criador é a guia do remido Na jornada a caminho das moradas do fiel É palavra de virtude que levanta o abatido É espada de dois fumes É o verbo Emmanuel Proclamemos que Jesus não tardará em retornar Como sempre obedecendo e de coração amar Estejamos vigilante esperando o seu voltar Pois em breve a trombeta todos vamos explicar A palavra do bom Criador é a guia do remido Na jornada a caminho das moradas do fiel É palavra de virtude que levanta o abatido É espada de dois fumes É o verbo Emmanuel Não sejamos ociosos em servir o grande rei Mas sejamos fervorosos para sempre o atender Com as divinas virtude que levanta o abatido Com as divinas virtudes cumpriremos sua lei Subiremos para a glória lar do onipotente ser A palavra do bom Criador é a guia do remido Na jornada a caminho das moradas do fiel É palavra de virtude que levanta o abatido É espada de dois fumes É o verbo Emmanuel É o verbo Emmanuel A vida deu por ti Cristo Jesus O Salvador O Salvador Perdeu por ti Na cruz Sangue precioso Espiador Por ti Por ti Por ti Por ti Sua vida Deu Oh Dá-lhe teu coração Por ti Por ti Sua vida Deu E te dará salvação Coroa Tão cruel Grande escárnio Suportou O escravos de Ophel, por ti na cruz o mestre provou. Tomou o capidador por ti, as tuas culpas pagou. Tomou o cárcio da dor por ti, da perdição te livrou. A ordem divina, o salvador obedeceu. Injúria sem igual, evito o fério, ele sofreu. Desceu da glória dos céus por ti, em Cristo a redenção. Desceu da glória dos céus por ti, só nele encontras perdão. Música Avante coragem, marchemos com fé e com todo fervor. Soldados, nós somos de Cristo, o nosso Senhor. Avante veremos a glória de Cristo, o fiel Redentor. Teremos completa vitória como salvador. Coragem, irmão, sempre avante. Devemos lutar pela fé. Nosso ânimo seja constante, Deus tudo provê. Cistem sometimes. Avante lutar, nós devemos, singidos de força e vigor. Amparo de Deus nós teremos por seu grande amor Voluntariamente sirvamos a Cristo, o Rei vencedor Nós somos por fé seus soldados, mostremos valor Coragem, irmão, sempre avante, devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante, Deus tudo provê Avante lutemos unidos, marchando com todo fervor Singidos de toda armadura de Deus Criador Seguindo os passos de Cristo, vitória se alcançará É Ele, feraz, fortaleza, que nos salvará Coragem, irmão, sempre avante, devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante, Deus tudo provê Coragem, irmão, sempre avante, devemos lutar pela fé Celeste e santo, puro é o teu amor Tu me deste a esperança de entrar no céu, Senhor Oh, quão feliz serei no dia Em que Jesus do céu voltar Junto aos santos, que alegria Oh, galardão, vou desfrutar Faz-me, Senhor, com que eu me abatei Do pecado e do mal E medite noite e dia Sobre a lei celestial Oh, quão feliz serei no dia Em que Jesus do céu voltar Junto aos santos, que alegria Oh, galardão, vou desfrutar Bem firmado na esperança A vitória alcançarei Prosseguindo confiante Oh, galardão, que alegria Oh, galardão, vou desfrutar Oh, galardão, vou desfrutar Oh, galardão, vou desfrutar Oh, que preciosa paz Provem de Jesus o Salvador Os fiéis desfrutam desse bem Paz de Deus o Criador Oh, que paz preciosa É a paz de Deus Pensas gloriosas Que somente vêm do céu Para essa paz Deus nos chamou Por Jesus o Emmanuel Abundantemente a derramou Sobre o justo e fiel Oh, que paz preciosa É a paz de Deus Benção gloriosa Que somente vem do céu Sua voz de Deus Protegerá Nossa mente e coração E de transgredir nos livrará Vindo a nossa tentação Oh, que paz preciosa É a paz de Deus É a paz de Deus Moriosa Que somente vem do céu Oh, que paz preciosa É a paz de Deus Sobre o monte perante os céus Cristo transfigurou-se E a voz do eterno Deus na nuvem fez-se ouvir Este é o meu Filho amado Nele eu me contrazo Glória a Jesus, glória a Jesus De quem o Pai testificou Glória a Jesus, glória a Jesus Que muito nos amou O seu rosto resplandeceu E como o sol tornou-se Seu vestido se embranqueceu Brilhando como a luz E os que isto viram Grande assombro sentiram Glória a Jesus, glória a Jesus De quem o Pai testificou Glória a Jesus, glória a Jesus Que muito nos amou A Jesus vamos escutar E ser-lhe consagrados Sua glória nos vai mostrar Quando Ele retornar Quando Ele retornar Foi por Deus exaltado Nosso Mestre amado Glória a Jesus, glória a Jesus De quem o Pai testificou Glória a Jesus, glória a Jesus Que muito nos amou Glória a Jesus, glória a Jesus No céu, Senhor, no céu contigo Dá em glória No teu eterno reino Alegres cantaremos O hino glorioso O hino da vitória Senhor, teu esplendor no céu Contemplaremos As portas lá nos céus São pérolas preciosas E a praça da cidade É ouro reluzente No céu é tudo puro Riquezas gloriosas Desfrutaremos Desfrutaremos com Jesus Eternamente O peregrino O peregrino que almeja no futuro Irá habitar Irá habitar com o Senhor Senhor, Jesus amado Procura ser mais santo Deseja ser mais puro E busca ser a Deus, ó Pai Mais consagrado Mais consagrado Pai Existe a cidade por Deus preparada Em breve chegaremos Ao triunfal destino Onde há repousos do favor e da jornada Seguei ao fim dar aqui o meu labor Reinarei no lar de glória e esplendor Onde a tristeza não terá lugar Paz e alegria lá vou te escutar Eu almejo nessa pátria entrar E na glória com Jesus venha Como os santos eu entoarei E nos dê louvores ao eterno Rei Sei que ao fim dar a luta contra o mal Viverei com Deus na pátria celestial Lá existe paz, justiça e amor E os salvos louvarão ao Criado Eu almejo nessa pátria entrar E na glória com Jesus reinar Como os santos eu entoarei E nos dê louvores ao eterno Rei Sei que ao fim dar o meu peregrina Entrarei com Cristo no céu Entrarei com Cristo no celeste lá Onde os remidos se encontrarão E eternamente a Deus te exaltarão Eu almejo nessa pátria entrar E na glória com Jesus reinar Como os santos eu entoarei E nos dê louvores ao eterno Rei E nos dê louvores ao eterno Rei A palavra do Senhor para mim É um tesouro de valor sem igual Falar do amor de Deus O amor que não tem fim O amor que livra do poder do mal A palavra do Senhor para mim A palavra do Senhor para mim Faz-nos caminhar na luz Livra-nos do mal Deus nos enviou dos céus Cristo Emmanuel Rocha viva de onde mana leite e mel Nos que guia nas veredas dos céus Ilumina quem em trevas está É a luz que nos faz ver As riquezas do bom Deus E entendimento divinal nos dá A palavra do Senhor para mim A palavra do Senhor pão celestial Faz-nos caminhar na luz Livra-nos do mal Deus nos enviou dos céus Cristo Emmanuel Rocha viva de onde emana leite e mel É um farol de celestial esplendor Que nos guia a cidade eterna Quem com Cristo caminhar, quem servir ao Criador Certo chegará a pátria divina A palavra do Senhor, pão celestial Faz-nos caminhar na luz, livra-nos do mal Deus nos enviou dos céus, Cristo Emmanuel Rocha viva de onde emana leite e mel A palavra do Senhor O Mestre que desceu dos céus Jesus, o Redentor Deixou exemplo aos santos seus Exemplos de amor O Mestre que desceu dos céus E assim se humilhou Com essa obra que Ele fez O amor Nos ensinou A Mestre que desceu dos céus A Mestre que desceu dos céus Que teve morte A Mestre que desceu dos céus A Mestre que desceu dos céus A Mestre que desceu dos céus Por nós, Jesus o Salvador, irá interceder. Oh, irmãos, com Cristo avante, todo mal iremos vencer. Com a sua mão poderosa, não nos deixará perecer. Quando lutas nós enfrentarmos, o Senhor pelejará. O Seu nome invocaremos, Seu socorro nos mandará. Quando fracos nós estivermos e sem forças para lutar, Pela fé nós prosseguiremos, pois Jesus virá ajudar. Cristo é a nossa grande esperança, é a nossa salvação. Nele encontraremos as forças para estarmos em retirão. Muitas provas nesta jornada nós teremos que enfrentar. Mas Jesus, o Mestre amado, nos fará ao fim triunfar. Sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor. Certamente nós chegaremos ao eterno lar de esplendor. O Mestre amado, nos fará ao fim triunfar. Ao amado Jesus Cristo dá ouvidos, Ele diz, vem a mim, e serão os teus pecados esquecidos. Cristo diz, vem a mim, vem a atender o seu chamado, serás por Cristo perdoado, e fará de ti um bem-aventurado. Diz, Jesus, vem a mim. Só Jesus tem força para libertar-te, crê no teu Redentor. Ele quer com Deus, ó Pai, reconciliar-te, crê no teu Salvador. Venha atender o seu chamado, serás por Cristo perdoado, e fará de ti um bem-aventurado. Diz, Jesus, vem a mim. Sobre a marga cruz por ti provou a morte, ouve a voz do Senhor. Não rejeites tão preciosa e grande sorte, vem provar seu amor. Vem a atender o seu chamado, serás por Cristo perdoado, e fará de ti um bem-aventurado. Diz, Jesus, vem a mim. Diz, Jesus, vem a mim. Que júbilo sem pá, haveremos de sentir, quando sobre as nuvens nosso Rei surgir. Assim, atrairá os eleitos do bom Deus, que com grande regozijo entrarão nos céus. Breve voltará Jesus Cristo, ó Senhor, breve voltará em seu grande esplendor. Com os santos anjos que recolherão, os que já inscritos lá no céu estão. Do mundo a ilusão não nos deve seduzir, pois herança eterna temos no porvir. A glória terenal, a glória terenal que iremos desfrutar, todo o ouro deste mundo não nos pode dar. Breve voltará Jesus Cristo, ó Senhor, breve voltará em seu grande esplendor. Com os santos anjos que recolherão, os que já inscritos lá no céu estão. Com glória entrarão na cidade eternal, os amados do Cordeiro Divinal. Com os santos anjos que recolherão. Ao que vencer por fé este mundo encarnador, novo nome lhe dará no céu o redentor. Breve voltará Jesus Cristo, ó Senhor, breve voltará em seu grande esplendor. Com os santos anjos que recolherão, os que já inscritos lá no céu estão. Breve voltará Jesus Cristo, ó Senhor, breve voltará em seu grande esplendor. Com os santos anjos que recolherão, os que já inscritos lá no céu estão. Breve voltará Jesus Cristo, ó Senhor, breve voltará em seu grande esplendor. cobrados de Jesus. Pois à frente Ele está E por nós combaterá Dispará as trevas com a sua luz Com Jesus marchemos a eternal cião Bem cingidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está e ao céu nos levará Onde iremos receber calardão Cristo nos conduz a Deus com a sua forte mão Valorosos caminhemos nessa luz Pois à frente Ele está, nossos passos guiará Confiemos em Jesus que nos conduz Com Jesus marchemos a eternal cião Bem cingidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está e ao céu nos levará Onde iremos receber calardão Sempre unidos, ó irmãos, em amor e comunhão Prossigamos nas pisadas de Jesus Pois à frente Ele está, a vitória nos dará Se andarmos, ó irmãos, em sua luz Com Jesus marchemos a eternal cião Bem cingidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está, a vitória nos dará Pois à frente Ele está e ao céu nos levará Onde iremos receber calardão Sempre unidos, ó irmãos, em amor e comunhão Prossigamos nas pisadas de Jesus Pois à frente Ele está, a vitória nos dará Se andarmos, ó irmãos, em sua luz Com Jesus, ó irmãos, em sua luz Com Jesus marchemos a eternal cião Bem cingidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está e ao céu nos levará Onde iremos receber calardão Onde iremos receber calardão Onde iremos receber calardão Vivo por Cristo, o bom salvador Vivo provando do seu grande amor Cristo o Mestre na cruz expirou Por sua morte perdão me doou Jesus, pastor divino, entrego a ti meu ser Pois com teu sacrifício fizeste me viver Amor celeste santo, mostraste sobre a cruz Glorioso é pertencer a ti, ó salvador Jesus É um tesouro de grande valor A salvação que me deu, ó Senhor Tenho esperança de entrar lá no céu E com o Mestre estar junto a Deus Jesus, pastor divino, entrego a ti meu ser Pois com teu sacrifício fizeste me viver Amor celeste santo, mostraste sobre a cruz Glorioso é pertencer a ti, ó salvador Jesus Amor celeste santo, mostraste sobre a cruz Amor celeste santo, mostraste sobre a cruz Amor celeste santo, mostraste sobre a cruz Glorioso é pertencer a ti, ó salvador Jesus Amor celeste santo, mostraste sobre a cruz 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 Jesus te chama, com sublime e grande amor, não desprezes quem te ama, e quer ser teu salvador. Deixa Cristo, rei da glória, possuir teu coração, se deseja ter vitória, eterna salvação. O prazer bem seduzindo, neste mundo sedutor, Cristo quer em sua vinda, dá-te o reino de esplendor, deixa Cristo, rei da glória, possuir teu coração, se desejas ter vitória, eterna salvação. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de perdão. Com amor inigualável, Cristo dá a salvação. Deixa Cristo, rei da glória, possuir teu coração, se desejas ter vitória, eterna salvação. Música Na palavra do Senhor, bons conselhos pode achar, Neste mundo pecador, que na glória quer entrar, tem virtude, tem vigor, a palavra do Senhor, é a guia do fiel. Para ir ao Criador, a palavra do Senhor, mostra todo pecador, que Deus foi seu grande amor, enviou o Salvador. Quem procura o Salvador, certamente o achará, no evangelho de amor, Que Deus foi seu grande 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 amor, enviou o Senhor. Quem a Cristo encontrar, evitou de suplicar, transformado ficará. Para Deus, para Deus glorificar, provará o puro amor, de Jesus o Salvador, sustentado pela fé, no poder do Criador. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor, mostra todo pecador, que Deus foi seu grande amor, enviou o Salvador. Amor do Senhor. Amor do Senhor, é amor, estivando todo pecador, possivel o Senhor, entende o amor. Amor do Senhor, most PCR. Amor do Senhor, amor do Senhor. Amor do Senhor, mayler, bow o Senhor, se merece, Senhor, اللco, este stickou. Amor do Senhor, amении 36, Senhor, é o Senhor e o Senhor. Amor do Senhor, amor do Senhor. Luz aos meus pés, é tua sã palavra Luz para o meu caminho, ó Senhor Ela assustei, minha alma remessava De todo o mal no mundo sedutor A ser perfeito, tua lei me ensina É o que desejo, ó Senhor, meu Deus A minha mente, ela ilumina E me conserva nos caminhos teus Meditarei no sábio teu conselho Nele constantemente pensarei Pois ele é, celestial espelho Em teus preceitos me alegrarei Guardo em mim os teus ensinamentos Que por amor envias, ó Senhor E cumprirei teus santos mandamentos Pois Jesus Cristo justo redentor Que por amor envias, ó Senhor Glória e louvor a Jesus darei Sua comunhão em mim está Dadivas do céu eu alcançarei A vitória ele me dará Livre já sou Para exaltar o meu Senhor Glória, glória a Jesus o meu libertador Glória e louvor a Jesus que já me resgatou Glória e louvor minha alma dá A Jesus que já me resgatou Nada do Senhor me separará Nada do Senhor me separará Pois eu sigo a quem me libertou Livre já sou Livre já sou Para exaltar o meu Senhor Para exaltar o meu Senhor Glória, glória a Jesus o meu libertador Glória, glória a Jesus o meu libertador Glória, glória a Jesus o meu libertador Glória e louvor, glória sem cessar A Jesus que a todo mal venceu Glória ao Redentor Glória ao Redentor Glória ao Redentor Jesus, o meu libertador. Jerusalém celestial, cidade do eterno Deus. Muito breve ali se encontrarão os santos cidadãos dos céus. Jerusalém celestial, lugar de paz e de esplendor. Por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Então o exílio fim dará, o povo santo reinará. Jerusalém celestial, é a cidade onde entrarão. Jerusalém celestial, lugar de paz e de esplendor. Por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Então o exílio fim dará, o povo santo reinará. Jerusalém celestial, de incomparável esplendor. Jerusalém celestial, lugar de paz e de esplendor. Por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Então o exílio fim dará, o povo santo reinará. O exílio fim dará, o povo santo reinará. Seguemos a Cristo Jesus. Nosso clamor Ele pode atender. Somente andemos na senda de luz. E confiantes iremos viver. Cristo Jesus tudo pode Conosco está, benção estará Ele do céu nos socorre E nada nos faltará Nosso conforto está em Jesus Paz e alegria só Ele nos dá Somente Ele é quem nos conduz O Redentor nunca nos deixará Cristo Jesus tudo pode Conosco está, benção estará Ele do céu nos socorre E nada nos faltará Sem o Senhor não podemos andar Em seu caminho de vida e de amor Por sua graça Jesus quer nos dar Fé, virtude, firmeza e valor Cristo Jesus tudo pode Conosco está, benção estará Ele do céu nos socorre E nada nos faltará E nada nos faltará E nada nos faltará Meu bom Jesus contigo Contigo ao mesmo estar É só por ti viver e caminhar Para poder me proteger do mal É ao final viver na pátria eternal Vem Jesus, Redentor Nas lutas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Meu bom Jesus, ó fonte de amor Almejo ouvir a tua voz Almejo ouvir a tua voz, Senhor Faz-me viver cumprindo o teu querer E rejeitando o mundo e todo o seu prazer Vem Jesus, Redentor Nas lutas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Meu bom Jesus, sustenho meu coração Longe de ti não há consolação Longe de ti não há consolação Ó Salvador, contigo almejo estar Com toda a alma quero a ti me consagrar Vem Jesus, Redentor Redentor Nas lutas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Perda Em ti desejo inteiramente confiar Em ti desejo inteiramente confiar Da igreja se é o fundamento É Jesus alicerce sem par Atormentar é o forte vento Não a podem jamais derribar Pela igreja Jesus veio ao fundo E morreu para a vida negar Com amor tão precioso e profundo Ele a quer desde os céus adornar A igreja é sempre formosa Para Cristo, seu rei e senhor É chamada a sua esposa Revestida de graça e amor Combatida por seu inimigo Nesta terra a igreja será Mas em tudo Jesus é consigo Vitoriosa daqui sairá Sempre eterno, fiel fundamento Da igreja é Cristo Jesus Nele os santos encontram alento Fé e graça, virtude e luz Louvemos Louvemos Ao rei dos reis, com todo o nosso fervor Num só espírito, ó fiéis Cantemos e nos dê louvor Por graça temos paz É vida eterna no Senhor Que grande tesouro Alcançaremos em glória Nem ouro ou prata será Mas vida que não fim dará O santo, puro amor Somente vem de Jesus Por quem sentimos o vigor De suportar a nossa cruz Com fé, paciência e calma Irradiando sempre luz Que grande tesouro Alcançaremos em glória Nem ouro ou prata será Mas vida que não fim dará Por Cristo, sumo pastor Fruímos o grande bem Descemos, filho do bom Deus Que já nos faz provar também As celestiais primícias Que já nos faz provar também Que grande tesouro Alcançaremos em glória Nem ouro ou prata será Mas vida que não fim dará Um grande bem Precioso bem Eu recebi Do Criador Que me chamou E revelou Por compaixão O Redentor O Seu querer Eu compreendi E pecador Eu me senti Meu coração Se quebrancou Todo meu ser Se transformou Eu sou feliz Eu sou feliz Quem digo adeus Com salvação Minha graça Que grande bem Que grande bem Precioso bem Eu sirvo a Deus O formador Que para si Me separou Me separou Remi do som Do salvador Purificou Meu coração Me concedeu O Seu perdão O Seu perdão Até o fim Do meu viver Seu santo amor Anunciarei Com a unção Do Criador De todo mal Me afastarei É grande bem Precioso bem Viver na fé Ter paz com Deus Participar Com os fiéis Dos eternais Tesouros Seus Sou infeliz Pois alcancei Lugar nos céus Por Cristo Rei A Deus No Pai E a Jesus Exaltarei Com todo amor O galardão Receberei Das santas mãos Do Redentor O ar last O giggle Enqueça Amor Caro Ap Tu Amor A Tambor E Em we Te Se a um celestial é repouso do Salvador O seu arquiteto é chamado Senhor A mim entrarão com louvor e com cantos Aqueles que adoram o bom Criador E preciosidades está adornada por Deus É indescritível sem par sua luz A sua grandeza o Senhor reservou para os seus Reflete a glória de Cristo Jesus Reflete a glória de Cristo Jesus Amém 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 O Deus é indescritível sem par sua luz A sua grandeza o Senhor reservou para os céus Reflete a glória de Cristo Jesus De Cristo Jesus De Cristo Jesus Reflete a glória de Cristo Jesus Naquela morada a luz permanece em Ti A lâmpada é Cristo Jesus O Senhor Os seus fundamentos são pedras urgentes É muito majestoso o seu esplendor Os santos remidos Com o hino de glória triunfal Caminham com Cristo E lá reinarão Será para os justos um lar de repouso eterno Sublime será Nossa consolação Sublime será Sublime será Sublime será Nossa consolação Nossa consolação Amém. 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 Jesus órfãos não nos deixou, enviou o Consolador, Por imenso amor nos abençoou, com vida eterna e esplendor. Quão fiel promessa Jesus nos fez, convosco sempre estarei, brevemente em nuvem retornará o nosso grande Rei. Quando se é saber que Jesus nos deu fé a fim de andar pela sua senda de paz e luz, até o breve seu voltar, quão fiel promessa Jesus nos fez, convosco sempre estarei, brevemente em nuvens retornará o nosso grande Rei. Vós que procurada a água que dá vida, vinde a Cristo fonte do perdão. Toda alma contristada e abatida, em Jesus encontrará salvação. Só em Cristo, só em Cristo, água viva todos podem encontrar. Só em Cristo, só em Cristo, você nem nos poderemos salvar. Nesta fonte tão preciosa e inesgotável, refrigério todos acharão. Só em Cristo, só em Cristo, só em Cristo, você nem nos poderemos salvar. Só em Cristo, só em Cristo, só em Cristo, você nem nos poderemos salvar. Cristo é o manancial que purifica, enobrece todo o coração. Cristo é o manancial que purifica, enobrece todo o coração. C. Porém, só em Cristo, só em Cristo, a vida todas as minhas. C. 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 E. E. C. G. 1, 1, Só em Cristo, água viva tu nos pode encontrar, só em Cristo, só em Cristo, você tem os poderes saciar. Ouvir sem toda parte anunciar, já é chegado o reino de amor. Cristo é potente para salvar e dar a vida ao pecador. Sua trombeta, ó escutai, o evangelho do Salvador. Vossos ouvidos, ó inclinai, as sãs palavras do Criador. Os mensageiros do Redentor, as boas novas fazem ouvir. Novas de paz, de vida e de amor, de um feliz e eterno ouvir. Sua trombeta, ó escutai, o evangelho do Salvador. Vossos ouvidos, ó inclinai, as sãs palavras do Criador. Nesta mensagem vinda de Deus, é manifesto ao pecador. Que para todos, ó inclinai, as sãs palavras do Criador. Vim de aceitá-la do Salvador. Sou a trombeta, ó escutai, o evangelho do Salvador. Vossos ouvidos, ó inclinai, as sãs palavras do Criador. A Criador. Cristo Jesus é a estrela Que lá dos céus conduz O santo peregrino Ao reino da eterna luz Cristo é a estrela Guia dos seus fiéis Somos os seus remitos Glória ao reino dos reis É Jesus Cristo a senda Da celestial oceã Pátria muito desejada Onde teremos galardão Cristo é a estrela Guia dos seus fiéis Somos os seus remitos Glória ao reino dos reis Caminho é verdade E vida é Jesus Por ele nós teremos Introdução no lar de luz Cristo é a estrela Guia dos seus fiéis Somos os seus remitos Glória ao reino dos reis Glória a Jesus Aleluia Glória ao reino dos reis Glória por todo o sempre A Cristo eu darei Ele me tem conduzido Glória a Jesus Glória a Jesus A Cristo eu darei A Cristo eu darei Glória a Jesus E minha gratidão Merecedor é meu mestre De receber louvor Pois me dará vitória Por seu imenso amor Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus O meu pastor fiel Glória ao Salvador Cristo Emmanuel Glória a Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto